Olá, boa tarde. O Redação TVE está no ar com as informações desta terça-feira, 19 de maio. Caxias do Sul, na Serra, registrou hoje pela manhã a terceira vítima fatal por coronavírus no município, um idoso de 74 anos que estava internado no Hospital Pompeia. O óbito ainda não foi contabilizado pela Secretaria Estadual da Saúde. Com ele, sobe para 152 o total de mortes por covid-19 no território gaúcho. De acordo com os dados oficiais do Estado, o número de casos confirmados é de 3.750. A Prefeitura de Porto Alegre deve anunciar hoje à tarde um novo decreto que vai flexibilizar as atividades econômicas na cidade. O documento vai autorizar a abertura de shopping centers, bares e restaurantes, academias de ginástica, museus, bibliotecas, igrejas e templos. Estes setores estavam fechados há dois meses. Durante este período, nos shoppings só funcionaram os serviços considerados essenciais, como supermercados, farmácias e clínicas de saúde. Já bares e restaurantes só podiam operar no sistema de teleentrega e pague-leve. O novo decreto vai definir uma série de protocolos e restrições. Cada setor terá normas específicas, mas em todas as atividades, o acesso deve ser restrito a 50% da capacidade do estabelecimento e ser exigida a distância mínima de 2 metros entre uma pessoa e outra. As academias de ginástica, por exemplo, terão que disponibilizar uma área de 16 metros quadrados para cada aluno. Bares e restaurantes deverão eliminar cardápios manuseáveis, utilizar talheres embalados e as mesas deverão estar distantes 2 metros uma da outra. Em Porto Alegre, a ocupação dos leitos de UTI segue acima dos 70%. Vamos ver agora no mapa qual a situação da capital e também de Lajeado, terceira cidade em número de casos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto em Porto Alegre está em 73% nesta terça-feira. Entre os 16 hospitais monitorados, 7 têm pacientes confirmados com a Covid-19. O hospital de clínicas é o que atende no momento o maior número de pacientes com a doença, com 17 confirmados. Dos 716 leitos entre adultos e pediátricos de hospitais públicos e privados do monitoramento, 45 estão ocupados por pessoas com o novo coronavírus. Já em Lajeado, no Vale do Taquari, conforme dados do Hospital Bruno Born, dos 18 leitos de UTI, 44% estão ocupados por pacientes com a doença. Na última análise para distanciamento controlado, o município mudou de bandeira vermelha, nível alto de risco, para bandeira laranja, nível médio. Na realidade, hoje a gente vive uma estabilização do número de casos de internação. Nós passamos inicialmente por um período bem elevado, a questão de três semanas atrás foi se elevando diariamente. E agora faz algo em torno de uma semana que nós estamos estabilizando, porque os casos aumentam, diminuem, então tem que ficar estável o número de internações, e a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo. E o que todo mundo quer saber é em que ponto nós estamos dessa pandemia? Será que nós temos como responder essa pergunta, considerando que apenas uma pequena parcela da população está sendo testada? Sobre isso, eu converso agora com a Lúcia Pelanda, que é médica e epidemiologista, e reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, instituição que integra a equipe da pesquisa sobre prevalência do coronavírus na população gaúcha. Reitora, a terceira etapa do estudo apontou que para cada caso registrado de coronavírus, existem outros nove desconhecidos. Como a senhora avalia esse nível de subnotificação? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, exatamente. O que nós vemos é que os casos confirmados são só uma fração de todos os casos que têm a doença, por vários motivos. Um, porque muitos ainda estão em investigação, eles demoram para entrar na estatística até a confirmação, e muitos porque nunca chegam a ter diagnóstico, porque hoje nós conseguimos testar principalmente os casos graves. Então, a mudança de política de testagem é bem importante para que se atinja mais pessoas e se tenha uma ideia mais precisa. E por isso que esse estudo foi tão importante, para a gente ter uma ideia realmente mais precisa de como está a nossa situação para poder planejar essas medidas. É possível fazer alguma estimativa em relação a que ponto nós estamos da curva de contágio e quando é, afinal, esse pico? É bem difícil fazer essa estimativa, cada vez os nossos dados estão melhores, então a gente consegue ter cada vez mais segurança nos modelos, as equipes técnicas trabalham bastante nisso e os dados estão cada vez mais confiáveis por causa das pesquisas, pela busca ativa e pelo aumento das testagens. Mas a gente vive uma situação muito dinâmica. E quando a gente fala que a curva é exponencial na matemática, eu não sou matemática, então por isso eu tentar explicar da forma mais simples possível, cada pequena modificaçãozinha na curva pode ter um efeito muito grande lá no começo. Então, como a gente começou muito bem as medidas de isolamento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente começou muito bem, a gente conseguiu achatar a curva por bastante tempo. E a gente, até agora, evitou o caos do sistema de saúde, porque alguns casos da doença são inevitáveis, mas o que se quer evitar de verdade é que alguma pessoa não tenha atendimento. Isso é que é muito trágico e que a gente deve evitar a todo custo, que as pessoas venham a falecer por falta de atendimento. Então, isso conseguiu se evitar a isso. Nesse momento, a gente está com a curva, diminuiu a velocidade de aumento, mas qualquer pequena modificação pode resultar num aumento novamente. Então, é muito importante que as pessoas continuem muito mobilizadas, mesmo com a liberação de várias atividades, é muito importante que todo mundo se conscientize que é importante ficar em casa sempre que é possível. Então, realmente, sair para as atividades que forem necessárias, trabalhar, ir na farmácia, no mercado, mas sempre que a pessoa puder ficar em casa, é melhor ela ficar em casa, porque assim a gente diminui a circulação total do vírus. No Brasil, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro falaram que esta semana pode ser o pico da Covid-19 no país. É claro que falar em termos de Brasil é bem diferente de falar aqui do Estado, não é? Isso, porque é um país muito grande e em cada lugar nós estamos em fases diferentes. Alguns lugares têm surtos específicos, outros lugares estão em fases diferentes. O que se esperava é que o Rio Grande do Sul fosse um dos primeiros a ter muitos casos, a ter um pico, por causa das rotas de transmissão, por causa das rotas de transporte, a partir dos centros que começaram a doença. E a gente conseguiu evitar isso. Então, em relação ao resto do país, nós estamos numa situação privilegiada, o que não quer dizer que a gente possa descuidar agora, a gente tem que continuar cuidando. Então, assim, outra coisa que eu acho que é bem importante falar é que a gente está sempre olhando para uma situação de duas, três semanas atrás. Então, as consequências do que a gente fizer hoje vão aparecer daqui a duas ou três semanas. Por isso que é importante a gente ir com muita calma. Tá certo. Só para encerrar, a gente tem apenas um minutinho. Nós sabemos que o aumento, que houve um aumento expressivo aí no número de mortes por outras doenças respiratórias aqui no Estado. Ao que se deve isso? Pois é, esse é um dos indícios de que a gente tem muita subnotificação, porque todas as doenças respiratórias incluem influenza, incluem a COVID-19, incluem outros tipos de vírus. Em relação ao ano passado, por exemplo, a gente tem quase dez vezes mais mortes por doenças respiratórias. E isso é bastante preocupante. Significa que uma boa parcela dessas pode ser COVID-19, que não foram notificadas, que não foram ou não chegaram a ter o diagnóstico, ou ainda estão em investigação. Então, é mais um dado que, junto com a pesquisa da UFEL, mostra essa questão da subnotificação. Tá certo. Nós conversamos com Lúcia Pelanda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Reitora, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada. Uma boa tarde. A terça-feira começou com frio ameno. Em todas as áreas, as temperaturas sobem muito à tarde, principalmente na região metropolitana e na Serra. Em Porto Alegre, a mínima foi de 13 e a máxima será de 28 graus. Variação entre 12 e 22 no município de Pinheiro Machado. Em Garibaldi, os termômetros vão dos 11 aos 27 graus. O Hospital Moinhos de Vento agora conta com laboratório próprio para a realização de testes para a Covid-19. A estrutura tem capacidade para realizar 200 exames por dia em pacientes das redes pública e privada. Antes, os testes demoravam de dois a quatro dias, já que precisavam ser encaminhados a laboratórios terceirizados. Agora, os resultados saem em aproximadamente 24 horas. O Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Moinhos de Vento abriu suas portas essa semana para a realização de testes de PCR para coronavírus, o vírus causador da Covid-19. Esse teste, o PCR, como todos sabem, ele detecta em secreções respiratórias, coletado por um swab, um cotonete, em narinas e na garganta, o material genético do vírus, realmente documentando, quando positivo, que o paciente está carreando ou tem infecção pelo coronavírus. O laboratório também vai realizar um estudo em parceria com o Ministério da Saúde para conhecer melhor as características clínicas, fatores de risco, métodos diagnósticos e evolução da doença em pacientes atendidos na instituição e no Hospital Restinga Extremo Sul. O nosso laboratório estará atendendo a demanda de três frentes, inicialmente. Em primeiro lugar, a do próprio hospital, pacientes atendidos com suspeita de coronavírus nas salas de emergência, pacientes internados e pacientes em unidade de terapia intensiva, tanto adultos quanto pediátricos. Além disso, nós iniciamos essa semana um estudo grande vinculado ao Ministério da Saúde para se conhecer melhor a Covid-19. As populações estudadas são pacientes que consultam ou hospitalizam no próprio Hospital Muitos de Vento e também a nossa rede pública no Hospital da Restinga. Esse estudo será divulgado em mais detalhe em breve, onde nós estamos realmente tentando conhecer melhor essa doença, seus fatores de risco, o papel das suas comorbidades e as características e evolução da doença. Por fim, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, a nossa Prefeitura, dentro da responsabilidade social do hospital, estaremos realizando ao redor de 400 testes por mês para a rede pública do nosso município. E para encerrar, uma novidade para quem viveu ou quer conhecer os Anos de Ouro do bairro Bom Fim, em Porto Alegre. A produtora Epifania Filmes disponibilizou o documentário Filmes sobre um Bom Fim, na íntegra, em HD, na sua página no YouTube. Quem quiser conferir, é só acessar aí o endereço deles. E a gente encerra, então, com imagens do velho Bom Fim. Nós ficamos por aqui. Outras informações na próxima edição do Redação TV, às seis e meia. Uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa. Uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa.